Tchau, ragazzi! Hoje um aluno meu me perguntou sobre a palavra távola. Ele encontrou essa palavra e ficou com dúvida, porque a gente sabe que existe a palavra távolo, que é mesa, e ele encontrou a palavra távola, então ele me perguntou se távola está errada. Bom, existe tanto la távola e também il távolo. Qual a diferença entre um e outro? As duas estão corretas. A gente usa il távolo quando a gente se refere ao móvel. Então, o móvel é il távolo, il távolo. Nella cucina abbiamo un távolo. Na cozinha nós temos uma mesa, un távolo, certo? E távola a gente usa no caso de ter a mesa, como a gente fala em português, a mesa está posta com comida, com o almoço, com a janta, com o café da manhã. Então, nesse caso a gente fala a távola. Por exemplo, eu chamo qualcuno, viene mangiare, la távola è già pronta. Ou então, eu chego na casa de alguém para o almoço e olho a mesa toda preparada com comida, sobremesa, vinhos, enfim, toda decorada e com pratos, né? Para você ver o almoço. E eu posso falar que bela távola, nesse sentido de ter comida para você almoçar, né? E também para a janta, per la cena, per il pranzo e per la colazione, colazione e café da manhã. Tá certo, gente? Então, essa é a diferença entre távolo e távola. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte aí a nossa página Cultura Italiana e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas nossas dicas de língua italiana. Tá bom? Um abraço, arrivederci, tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos e aprender italiano de maneira mais eficiente, eu preparei um vídeo gratuito ensinando como fazer imersão em língua italiana sem estar na Itália. Para assistir, é só clicar no link que está aqui na descrição. Tchau, tchau!